Garuda revelou recentemente sua última iteração, apelidada de Bard of Prey. Este lançamento foi ansiosamente aguardado, embora tenha sofrido um pequeno atraso devido a alguns bugs inesperados e as agendas lotadas da equipe. No entanto, a espera valeu a pena, pois Bard of Prey introduz vários aprimoramentos e melhorias significantes em vários aspectos do sistema operacional. Uma das mudanças mais notáveis no Garuda é a migração para o Plasma 6. Na edição Dragonized, o Plasma 6 representa uma grande atualização para o ambiente de desktop KDE, oferecendo aos usuários uma série de novos recursos, desempenho aprimorado e uma interface de usuário atualizada. No entanto, a transição para o Plasma 6 exigiu alguns ajustes no layout da área de trabalho existente. Na edição Dragonized, certos plasmoides precisaram ser portados para o Plasma 6, e alguns foram substituídos por forks atualizados para garantir compatibilidade. Apesar dessas mudanças, a transição ocorreu sem problemas graças aos esforços colaborativos da comunidade e a dedicação da equipe Garuda Linux. Além da atualização do Plasma 6, o Bard of Prey traz melhorias para outras edições do Garuda Linux, incluindo Svei e Perla. A edição Svei, em particular, recebeu várias melhorias notáveis, como a adoção de novo diálogo de login para uma experiência de aparência mais limpa e adição de efeitos de balanço para aprimorar os efeitos visuais. Além disso, as gavetas Weber e Newk passaram por reformulações para melhorar a funcionalidade e a estética. Essas melhorias visam fornecer aos usuários uma experiência de desktop mais refinada e simplificada, mantendo a natureza leve e eficiente da edição Svei. Enquanto isso, a edição Eperlan também recebeu atualizações, incluindo um vídeo mostrando seu status atual. Notavelmente, o navegador padrão Fire Dragon foi rebaseado para a Flur, aproveitando as extensas opções de personalização do Flur para aprimorar a experiência de navegação. A transição para o Flur foi recebida com feedback positivo da comunidade, destacando seu melhor desempenho e cenário futuro. Nos bastidores, melhorias significativas foram feitas no sistema de construção e na infraestrutura do Garuda. O sistema de construção de repositórios Garuda recebeu atualizações importantes, agilizando o processo de construção de pacotes e gerenciamento de repositórios. Além disso, a fase piloto do Coyote KR Infra 4.0 está prevista para começar em breve, prometendo novas melhorias no gerenciamento de pacotes e manutenção de repositórios. Essas melhorias ressaltam o compromisso do Garuda Linux com a transparência, eficiência e envolvimento da comunidade. Outro destaque do Bard of Prey é o concurso de papéis de parede da comunidade, onde os usuários foram convidados a enviar suas obras de arte para inclusão no pacote de papéis de parede padrão. A arte vencedora foi selecionada como o papel de parede padrão do Garuda, mostrando a criatividade vibrante da comunidade Garuda Linux. Embora Bard of Prey apresente muitas atualizações e melhorias interessantes, também houve algumas mudanças e descontinuações. A retirada da instância PyPid foi necessária devido à alta sobrecarga de manutenção associada à rotação de seis endereços IP. Além disso, os kernels Linux TKG não são mais fornecidos no caótico repositório AUR, e a edição Ketaiol foi descontinuada devido ao foco dos mantenedores em outros compromissos. Apesar dessas mudanças, Garuda Linux continua comprometida em fornecer um sistema operacional rico e estável para seus usuários. Olhando para o futuro, a equipe Garuda Linux está entusiasmada com o futuro do projeto, com o Bard of Prey 11 servindo como uma prova de sua dedicação e inovação. Eles estão ansiosos para continuar ultrapassando os limites do que o Garuda Linux pode alcançar. Ao comemorarem quatro anos desde o início do projeto, eles continuam gratos pelo apoio e contribuição da comunidade, que tem sido fundamental na formação da evolução do Garuda Linux. Concluindo, Bard of Prey representa um marco significativo no desenvolvimento contínuo do Garuda Linux, com sua gama de novos recursos, aprimoramentos e melhorias, reafirmando a posição do Garuda Linux como uma distribuição líder no ecossistema Linux. À medida que os usuários adotam o Bard of Prey e aguardam ansiosos pelos lançamentos futuros, a equipe Garuda Linux continua comprometida em oferecer uma experiência de computação excepcional para todos. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo!